Olha só um F10 lá no Brando Cheio esse F10 no Rio Nossa rodão de bicho Que carro maneiro Carro maneiro Carro maneiro Olha só um F10 F10 no C10 Que existe no comercial No carro Chevrolet Que ele está... Dizendo que o senhor Que ele está levado Quase um F10 no Rio